Você sabe como eu gosto do teu jeito Mas não aprendi a ser feliz com os teus defeitos Sempre tive que fazer o que você queria Já pensei até deixar você, quem sabe um dia Se eu falo sério você vem com brincadeiras Se eu brinco você quer mudar minhas maneiras Os castelos que você me faz são de areia De promessa é bom você saber, eu amo cheia Mas eu não vivo sem você, vivo pra você E eu não posso impedir meu coração de te querer Mas eu não vivo sem você, vivo pra você Se te amar faz bem pra mim, pra que tentar te entender Tudo que eu quero, eu quero com você Mas se eu pudesse te trair, só pra tentar te esquecer Eu queria tanto descobrir como deixar de te querer Mas eu não vivo sem você, vivo pra você Eu não posso impedir meu coração de te querer Mas eu não vivo sem você, vivo pra você Se te amar faz bem pra mim, pra que tentar te entender Tudo que eu quero, eu quero com você Se eu falo sério você vem com brincadeiras Se eu brinco você quer mudar minhas maneiras Os castelos que você me faz, são de areia Os castelos que você me faz são de areia De promessa é bom você saber, eu amo cheia Mas eu não vivo sem você, vivo pra você E eu não posso impedir meu coração de te querer Mas eu não vivo sem você, vivo pra você Se te amar faz bem pra mim, pra que tentar te entender Tudo que eu quero, eu quero com você Tudo que eu quero, eu quero com você Mas eu não vivo sem você, vivo pra você Eu não posso impedir meu coração de te querer Mas eu não vivo sem você, vivo pra você Mas eu não vivo sem você, vivo pra você Mas eu não vivo sem você, vivo pra você E aí E aí E aí E aí E aí